E aí vocês? Galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui com meus primos Laísa e Gustavo, vocês já conhecem eles, né? Nesses dias o canal não vai ser mais de Luísa Augusto, vai ser de Laísa e Gustavo, né? Porque agora grava um vídeo com Laísa e Gustavo, grava um vídeo com Laísa e Gustavo, grava um vídeo batendo na cabeça do Gustavo E hoje nós vamos fazer, né, o desafio da leitura labial, que é como? A gente vai botar aqui no celular, nos fones, a gente não tem aqueles mega fones, né, que botam assim, né, que é de DJ Mas a gente tem aqueles fones que vem de celular mesmo, sabe? Por exemplo, ela fala pra mim, é, você caiu na neve Aí eu, como se fala muito alto, vou ter que adivinhar, vou fazer a leitura labial pra adivinhar o que ela tá falando Então vamos começar, vou começar primeiramente com um, depois com outro, pra não tacar o barro com isso toda, né? Tua mãe é muito gorda Tua mãe é gorda Tua mãe é gorda Tua mãe Tua mãe é gorda Tua mão Tua mãe é gorda Ela ri Tua Sua mãe é gorda Tua mãe tá gorda Não? Sua mão tá gorda Tua mão tá gorda Não Tua Não Sua mãe tá gorda Sua mãe tá louca Sua mãe tá gorda Mãe, mão Sua mãe tá gorda Sua mão tá gorda Mãe Sua mãe tá gorda Sua mãe tá gorda Eu amo minha tia e sua mãe Eu amo brincadeira da sua mãe Eu amo minha tia e sua mãe Eu amo minha tia e sua mãe Eu amo brincadeira da sua mãe Eu amo sua tia e sua mãe. Eu amo sua tia e minha mãe. Eu amo sua tia e minha mãe. É... Um prato de pego para um pere. O preto roui a roupa do pai dele. O rato roui a roupa do rei de Roma. Pedro tem pelo no pé dele. O prato... O sapato... O sapatão. Um prato de pego para um pere. O prato... O sapato. O casaco. Diz, vai, vai, vai. Um prato de trigo para um tigre. Um prato de trigo para um tigre. Eita, Giovanna. O forrinho caiu e Juliana está desmaiada. Eita, Giovanna. Ele deixou vinte. Eita, Giovanna. O forrinho caiu e Juliana... Ele deixou vinte não cair. Que vinte? Eita, Giovanna. Ele deixou a fanta. Eita. Ele. Eita. Ele. Eita. Dê. Eita. 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 Queda. Eita. Eita. Giovanna. Ele. Ele. Eita. Ele. Eita. Chovou. Não tem ele. Giovanna. 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 Quase. Giovanna. Giovanna. Eita...ẫn Giovanna. O Forninho caiu. O Forninho caiu. O Forninho caiu. Forninho. Foguinho? Forninho. Eita, Giovanna, o Forninho caiu. Eita, Giovanna, o Forninho caiu. E Juliana... Agora acabou? E Juliana está desmaiada. Eita, Giovanna, o Forninho caiu. E Juliana... E Juliana está desmaiada. Está desmaiada. Eita, Giovanna, o Forninho caiu. E Juliana está desmaiada. Estou vendo a foto dela. Eu... Tô grávida. Sou seu primo. Eu... Tô grávida. Vou gravar vídeo. Tô grávida. Contigo? Tô grávida. Mais uma vez. Eu... Tô... Eu sou... Eu sou... Doido. Eu tô... Eu sou tonto. Eu tô... Eu sou... Um cinco. Eu sou... Eu tô... Grávido. Grávido. E você... De maninha. De maninha. De aninha. Não. Eu tô grávida. E você vai ser o madrinho. Eu tô grávida. E você vai ser o padrinho. Não. Vai ser o madrinha. Vai ser o... O madrinho. O pai. O... Madrinho. Madrinho. Você tá ouvindo música de dente de gueto muito alto. Você tá ouvindo... Música de dente de gueto muito alto. Música de dente de gueto muito alto. Não tem graça. Música de dente de gueto. aí outros vídeos depois de outras pessoas convidados espero que vocês tenham gostado se vocês gostam, vem com like com o Gustavo porque são os queridos de vocês, né fica com eles aí, e tal mas enfim, dá um joinha fica aqui ô mãe, dê a mão você tem brincadeira, Gustavo ô mãe, liso isso você também quer ô mãe, liso isso gente, seus olhos, eu vou estar dormindo peraí mãe então, dá joinha nesse vídeo se você gostou compartilha aí no seu Facebook também vem pelo Twitter da RT me segue no Instagram, que é Luiz com S, Augusto Brito o Instagram vai estar aqui na tela o chat não, né meu Twitter é arroba Luiz com 2 e Augusto, tá se inscreve aqui no canal, que vai me ajudar muito muito mesmo dá like, 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 like tá, então você aí, né se gostou, dá joinha, se inscreve e pronto, isso vai ser gostado do vídeo e até o próximo vídeo, tchau não vai ter Facebook nenhum olha, não é Gustavo Souza no Facebook porque eu tenho poucos amigos por favor, adicione tchau, tchau, tchau que é uma exatação tchau